Essa salada no pote é ótima pra variar o cardápio e meu marido elogiou muito. E olha que ele nem gosta tanto de salada assim, mas essa ele amou. Então vamos lá, a gente começa cortando os legumes, que a gente vai usar um chuchu, uma cenoura e um brócolis. A gente vai cortar em pedaços pequenos, tá bom? Pra poder caber no potinho. E a gente leva pra cozinhar no vapor, deixa tampada a panela por alguns minutos até eles ficarem molinhos. Enquanto isso a gente vai higienizar a alface, eu uso aqui boa pra higienizar. Então uma colher de sopa pra um litro de água e a gente deixa por uns 10 minutos de molho. Vamos fazer o molho? A gente usa um pote de iogurte natural desnatado. Também vamos colocar duas colheres de sopa de azeite, esse molho fica azedinho, uma delícia. Uma colher de chá de sal e meia colher de pimenta do reino, meia colher de chá. A gente mistura bem e ele fica com uma textura bem cremosa, uma delícia. Olha só, os legumes acabaram de cozinhar, a gente leva pra geladeira por uns 10 minutinhos pra evitar que dê água na marmita. Já enxaguei a alface e a gente seca bem. O segredo pra não murchar é deixar a salada bem sequinha. Eu vou montar essa salada nesses potes descartáveis, esse tem 250ml, que você encontra em casa de embalagens, na internet, tem vários lugares. Então o segredo pra salada durar 5 dias na geladeira é a montagem. A gente começa pelo molho, depois a gente coloca a cenoura, depois o chuchu. E é nessa ordem que você tem que montar, tá? Em seguida a gente coloca o brócolis e por último a gente vai colocar a alface. Se você montar nessa ordem e deixar na geladeira, essa salada dura por 5 dias. Essa quantidade de ingredientes, ela rende aproximadamente 6 potinhos de 250ml. E aqui em casa, eu e meu marido comemos juntos um potinho por refeição, porque a salada acaba sendo um complemento pra gente. Mas aí você adapta a quantidade pra realidade da sua família. Se precisar fazer mais, é só dobrar receitas. E uma coisa muito importante, se você fizer pra levar pro trabalho, é importante deixar na geladeira, lá no trabalho, tá? Até a hora de você comer, pra não correr o risco de estragar. A gente guarda a salada tampada. O bom desses potes é que eles têm uma tampa bem resistente. E acabou de fazer, leva direto pra geladeira, tá bom? Dura 5 dias na geladeira. Lê a descrição aqui do meu perfil, que eu tenho um convite pra te fazer. Visita meu perfil e lê a descrição. Eu te vejo lá.